Agora vamos voltar a tratar do crime que mais cresce em São Paulo, o sequestro. Se você não assistiu ao início do Tudo a Ver, nós mostramos que nos primeiros quatro meses deste ano, houve 44 sequestros no estado de São Paulo, 15 casos ocorreram fora da capital. Campinas, a 100 quilômetros da capital, São Paulo, é Campinas, a capital do sequestro. Só neste ano, que se saiba, houve cinco sequestros em Campinas. Pelo menos um está no momento em curso. E no oitavo ano de governo, o governador Geraldo Alckmin criou esta semana uma força-tarefa para tratar de sequestros. A repórter Lívia Calmon foi a Campinas para tratar disso. Eu, na verdade, eu queria ir embora, né? Um lugar que você só mais um, entendeu? Vou pra um lugar que você só mais um lá, num destaque. Mas eu vou, deixo minha mãe, meu pai, aí, todo mundo, e aí? Vou ficar preso do mesmo jeito, vou ficar naquela, pô, como é que tá lá? Como é que foi hoje o dia? Para falar sobre esse assunto do aumento do sequestro no estado de São Paulo, está aqui o advogado estudioso em segurança pública, Benê Barbosa. Ele é presidente da ONG Viva Brasil, que é um movimento que faz pesquisas sobre questões de segurança. Exato. Doutor Barbosa, a primeira pergunta, por que o governo do estado de São Paulo demorou tanto para se preocupar com o sequestro? Na realidade, houve inicialmente um declínio no sequestro e agora um aumento. Mas isso é comum. O criminoso, ele migra, né? Então, se você ataca o sequestro, aumenta o tráfico de drogas. Se você ataca o tráfico de drogas, aumenta o sequestro, aumenta o roubo a bancos. Na realidade, enquanto não houver uma política de segurança pública integrada para atacar o crime como um todo, não só na cidade, como no estado e como no país, nós vamos ter esses ciclos de aumento e diminuição de criminalidade. Mas o governador Geraldo Alckmin criou essa semana uma força-tarefa. Eu pergunto, não existe uma divisão anti-sequestro? Existe. Para que a força-tarefa? Essa divisão, ela atua em São Paulo, principalmente na capital. E o interior fica desprotegido em alguns tipos de crime, que não há uma polícia especializada em combater essa criminalidade. Então, acredito que essa força-tarefa vem atuar no interior, provavelmente mais em Campinas, onde esse crime aumentou. Mas isso vai fazer com que esse crime migre para outras regiões. Ah, então quer dizer que aumentou em Campinas, como a gente constatou agora, porque diminuiu aqui em São Paulo. Exatamente. Então eles foram para lá. Exatamente. E não é só isso. Por exemplo, o Paraná está tendo problemas com quadrilhas que estão saindo de São Paulo para assaltar e sequestrar em outros estados. Ou seja, é a migração. É essa falta de integração entre polícia, entre governo e entre segurança pública. Desculpa, mas tem uma solução para isso? Quer dizer, porque se combate o sequestro, aumenta o roubo a banco. Se combate o roubo a banco, aumenta o tráfico. E aí, o que a polícia tem que fazer? Eu acho que a polícia cumpre até muito bem o papel dela dentro do que ela consegue, dentro do que ela tem de estrutura. Mas enquanto você prende aqui e solta ali, você não está combatendo criminalidade. O que o senhor quer dizer com isso? A impunidade impera. Não pode... A impunidade impera. Então vamos pegar, por exemplo, o caso dos homicídios. Em média de cada 100 homicídios, só 8 são esclarecidos. Como? De cada 100 homicídios, em média no Brasil, apenas 8 são esclarecidos. Desses 8, apenas 2 acabam sendo presos. Ou seja, nós temos 2% de prisões em homicídios, que é, sem dúvida, o crime mais sério que existe. E desses 2, quantos cumprem a pena? É muito difícil dizer isso, mas eu vou dizer que é 1, porque você tem todas as benesses da lei, sai com o sexto, era réu primário, porque até os 18 anos você pode ter matado quantos você quiser, que sua ficha está limpa ao final disso. Então, nós tivemos outro dia, uma senhora que veio dar o depoimento, o filho morreu, porque levou um tiro numa saída de jogo de futebol, e ela identificou o assassino, o assassino nem foi preso. Outro dia, mostramos ontem aqui uma reportagem sobre um lutador de karate, ou de judô, que é suspeito de ter botar fogo nas pessoas, estrangular a namorada, e ficou preso 3 meses. Exatamente. Você tem casos, você tem situações, onde a vítima sai junto do fórum com o assassino. Eu já vi casos de pai que teve filho assassinado, e saiu na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo momento, junto com o assassino do filho, o assassino rindo da cara dele. Está na hora de mudar o código penal? Está na hora de aplicar o código penal. Eu acho que, certas, precisamos de muitas mudanças, precisamos acabar um pouco com essa história, de que cadeia não resolve, né, porque se é assim, então solta todo mundo, solta todo mundo. Acaba com a cadeia, você tem um custo a menos. E tem muita gente que acha, não, cadeia, não adianta, não adianta. Eles saem piores, tem esse passo. É, mas a questão é, enquanto ele está preso, ele não está cometendo crimes. Não está fazendo nada, lógico. Então, essa é a questão. Enquanto isso, a gente vê o governo federal, por exemplo, reduzindo o verbo drasticamente do Plano Nacional de Segurança Pública, e vai gastar agora 600 milhões para fazer esse referendo sobre as armas de fogo. Muito obrigado, doutor Barbosa. Depois trataremos esse assunto. Eu que agradeço. Muito obrigado. 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 Obrigado.